Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Nelly Betim e esse é o canal Minha Geração. Hoje eu vim relembrar com vocês 5 filmes que passavam na sessão da tarde, nos anos 80 e 90, onde os protagonistas eram animais. Mas antes da gente ir para a lista, eu peço para vocês o like, que ajuda muito no crescimento do canal e na divulgação desse vídeo. O primeiro filme é Beethoven, o magnífico de 1992, que marcou as tardes das crianças nos anos 90. O filme também teve uma sequência de mais 6 filmes e uma série animada para a TV. O segundo filme é K9, um policial bom para cachorro de 1989. Michael Doley e o pastor alemão Jerry Lee formam uma dupla de policiais que lutam para colocar um narcotraficante na cadeia. O filme tem muitas cenas hilárias, como a cena em que Michael compra alguns produtos para Jerry Lee, como desodorante e shampoo para cachorro. O terceiro filme é Free Willy, de 1993, que conta a história de uma amizade entre Jesse, um menino órfão, e a jovem orca, o Willy. No filme, o Willy é usado como uma atração de um parque. Jesse, não concordando com isso, procura uma forma de ajudar o Willy a voltar ao oceano. O quarto filme é Baby, o porquinho atrapalhado, de 1995. Baby é um porco criado como gato, que quer fazer o trabalho de um cão pastor. Seu dono se convence que Baby pode realizar o trabalho de um cachorro e o inscreve em um campeonato nacional de cães pastores. O filme foi um grande sucesso de bilheteria, sendo indicado para sete prêmios da academia, incluindo o Oscar de melhor filme. O quinto e último filme da lista é A Incrível Jornada, de 1993, que foi exibido inúmeras vezes na sessão da tarde. O filme conta a história de três animais, dois cachorros, um jovem e outro velho, chamado Shadal, e Sachi, uma gata snob. Os três são deixados para trás por seus donos durante as férias da família. Sem saber o que aconteceu, eles decidem sair à procura dos donos, se aventurando por montanhas e florestas, correndo o risco de nunca mais encontrá-los. Bom pessoal, essa foi a lista dos cinco filmes com animais como protagonistas, que eu queria relembrar com vocês. Deixa o like que ajuda muito na divulgação desse vídeo. Obrigado para quem assistiu até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.